Cheguei no primeiro obra e hoje eu vim conferir o rebaixo de gesso. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao primeiro vlog aqui do canal. E hoje eu vou te mostrar um pouquinho da minha rotina, do meu dia a dia. Vou te mostrar como que funciona os projetos aqui do escritório. E hoje a gente vai acompanhar algumas obras. Cheguei no primeiro obra e hoje eu vim conferir o rebaixo de gesso. A instalação do rebaixo de gesso. Já está pronta, já está finalizado. Falta ainda a iluminação, mas isso provavelmente vai ficar para a semana que vem. E eu quero te mostrar já como é que ficou. Já está todo acabado aqui no pavimento superior. Eu vou deixar aqui também algumas imagens desse projeto. Tecnicamente, eu teria uma segunda obra para te mostrar hoje. Porém, quando eu cheguei lá, eles ainda estavam na metade da laje. Então, por questão de segurança, por questão de privacidade das pessoas que estavam trabalhando lá, Eu resolvi não gravar hoje, não gravar para o vlog. Tirei umas fotos, vou postar no Instagram. Se você não me acompanha por lá, é a Amanda Mello Arquiteta. Lá eu mostro em tempo real os acontecimentos, as obras, os projetos, apresentações. Tudo que acontece no escritório e também na minha vida pessoal. Aqui é um resumo do dia a dia. Então, por questão de privacidade e de segurança, eu não filmei. Mas, eu não vou te deixar sem essa obra. Vou fazer o seguinte. Como esse vlog sai quarta-feira que vem, aqui, né? Saem vídeos todas as quartas-feiras aqui no canal. Eu vou, no final de semana, vou lá, vou filmar, vou te explicar, vou te mostrar. A gente já começou a embossar algumas paredes. Já tem a carpintaria da escada pronta. Vou te mostrar essa laje que já está pronta. Então, eu vou lá e incluo aqui nesse vlog. Então, não vai ser um dia comigo, né? Vai ser alguns dias comigo. Então, eu te mostro assim que eu for lá, eu venho e incluo aqui. Olá, hoje eu vim te mostrar a segunda obra do vlog de quarta-feira. Hoje eu vou te mostrar o que já está pronto e explicar por alto o que ainda falta para a gente fazer aqui. Depois eu vou criar um diário de obras só para essa obra, porque aí eu posso te mostrar detalhadamente o que falta e todos os processos que ainda a gente vai fazer por aqui. Então, acompanhe que essa obra vai ficar sem um espetáculo. Porta de entrada da casa, ainda a gente está em processo de reboco e embolso da casa e soltar alguns pontos elétricos. Aqui a gente vai ter o hall de entrada, que ainda está com a escora da laje que bateu quarta-feira. Não me recordo se eu falei nesse vídeo. Então, aqui a gente vai ter um móvel assessorando, né? Para chegar, colocar bolsa, sapatos. A gente tem a porta que abre para cá, a escada em L. No próximo vlog eu te mostro a parte de cima, porque está bem confuso por causa do escuramento. Então, aqui a gente tem o hall. Ainda não foi definido o layout, se vai ser uma adega, se vai ter só um móvel mesmo como hall. Aqui a gente tem as salas. A gente tem sala de TV. Essa parede é toda a parede do painel da televisão. A gente tem a sala de jantar, que vai ter a mesa aqui também. Para o quintal a gente tem uma porta de acesso. Aqui a gente tem o quarto do andar de baixo. Bem grande também. Aqui a janela dá para o quintal do fundo. Bem de frente para as salas. Aqui a gente tem o banheiro social. Então, a gente tem bancada, chuveiro e vaso aqui na lateral. O quintal é bem grande, ainda está em processo de organização da obra. Logo que a gente sai da sala de estar, a gente tem a cozinha. Então, vai ter uma bancada aqui, dividindo entre aspas esses ambientes. A gente vai ter cristaleira, geladeira, torre quente. A bancada em L, onde a pia vai ficar do lado de cá e o cooktop do lado de cá. Vai ser rebaixado toda essa área aqui. Então, vai ter rebaixo de gesso toda essa área de baixo, né? A área social da casa. E aqui a gente tem a lavanderia. Lavanderia, máquina, bancada, máquina e um armário suspenso aqui. Também vai ter rebaixo. Então, tanto a lavanderia quanto a cozinha e o banheiro social, eles já estão embossados. Aqui falta terminar a parte de cima. O restante ainda tem algumas partes que a gente está com chapisco. E outras partes que estão para chapiscar. Mas até então, essa parte de baixo da obra 2 está nessa etapa. Nesse vlog de hoje, as obras são essas. Eu te mostrei só o andar de baixo dessa construção. Mas como eu disse, lá em cima está um pouco confuso por causa das escoras. Mas eu vou criar sim um diário de obra para essa construção. Assim como para as outras também. E te mostro mais detalhes, todos os processos. Explico melhor um pouco, né? De todas as etapas que estão. Então, nesse vlog são essas obras. Agora eu vou te mostrar mais um pouquinho de como funciona o escritório. Os processos criativos. Como são os nossos projetos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.